O atropelamento de uma mulher de 62 anos de idade aconteceu ontem por volta das 6 horas da tarde, horário de muito movimento na avenida Venceslau Brás. O condutor do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu do local do acidente. Uma senhora ao atravessar a rua foi colhida por um veículo com corça clássica de cor verde e o condutor desse veículo, que era inabilitado, fugiu. A vítima do atropelamento, Esmeralda de Lima, de 62 anos, teve escoriações leves e foi encaminhada ao pronto-socorro. A vítima teve escoriações, fica no pronto-socorro em observação. Aparentemente não é grave, não. O motorista se dirigiu ao bairro Itamaraty quando foi detido por populares. Ao verificar a documentação do veículo, a polícia militar constatou que o corça com placa HX 2951 de Passos teria sido produto de furto. Os populares alcançaram no Itamaraty e o retiveram lá até a nossa chegada. Com a nossa chegada, nós constatamos que o veículo tem queixa de furto, que ocorreu em março, no ano passado. De acordo com o sargento Edson, o condutor do veículo, Roberto Inácio Dima, de 36 anos de idade, poderá responder por quatro crimes. O carro dele foi guinchado e encaminhado para um pátio credenciado da polícia. O autor preso pelos crimes de veículo sem habilitação gerando perigo de dano a terceiro, pela fuga do local do acidente e omissão de socorro, bem como pela receptação que ele alega que ele comprou o veículo por cinco mil reais. O condutor do veículo foi preso e levado para a delegacia de polícia civil para ser ouvido e ficará à disposição da justiça. Vai ser apresentado na delegacia preso e lá vai ver quais são os procedimentos, poderem ser autuados em flagrante ou não, vai depender da interpretação do delegado.